E aí galerinha, vou compartilhar mais um vídeo diferente aí, já faz tempo que eu não posto nada no canal aí pra vocês, devido a um probleminha que eu tive aí, que eu tô tentando resolver até hoje, né, nesse período todo de tempo, que é o meu monitor, ele deu um problema após 7, 8 anos de uso, né, como vocês podem ver aqui, aqui é o meu PC, já fiz vídeo demonstrando as configurações dele, e eu tinha aqui atrás um monitor de 42 polegadas, é monitor, não é televisor, televisão, é monitor mesmo, próprio para PC, que agora ele tá aqui no chão, ó, eu vou inverter a câmera aqui pra mostrar pra vocês, ó, pera aí, então, olha aqui, ó, esse aqui é o meu monitor, minha câmera tá com um foco horrível, deixa eu tentar focar mais ou menos aqui, aí, nem que fique ruim a imagem, só pra vocês verem, tá? tá? Não tá conseguindo, aí, eu vou tentar focar, ó, no monitor aqui, ó, então, esse monitor já é um monitor bem antiguinho, ele, né, o da OC, ô, meu Deus, até eu, deixa eu tentar arrumar esse foco aqui, é, vai ficar meio ruimzinho, mas tá bom, é, vai ficar meio ruimzinho, mas tá bom, o monitor da, da AOC, muito bom ele, mas, o bichinho já sofreu demais por esses anos todos aí de uso, né, o problema que ele começou a dar, é, desligar repentinamente, ele liga normalmente, e após um tempo, ele desliga, né, ele ficava aqui em cima, aqui, que eu colocava aqui, né, quem já conhece meu canal, já viu, já deve ter visto fotos dele, monitor de 42 polegadas, eu comprei esse monitor, um pouquinho antes de abrir meu canal no YouTube, e sempre utilizei ele, né, eu, eu não coloquei ele pra, pra assistência técnica, né, porque eu andei fazendo as pesquisas, e vi que vai ficar muito caro, só a troca da, da placa, né, né, conforme eu fui pesquisando no YouTube, essa daqui é a placa Central Man, só a troca dessa placa aqui, onde tudo indica que seja ela, fica em torno de 280, 300, até 350 reais, isso, se encontrar esse modelo dessa placa aqui, e hoje em dia, né, após sete anos, esse modelo aqui, dessa TV AOC, é muito difícil encontrar, né, eu já pesquisei Mercado Livre, já fui na Santa Efigênia, não tem, então, pelas minhas pesquisas, né, eu vi como, tava tentando ver como, solucionar possíveis problemas de desligamento dessa TV, pelo YouTube mesmo, tem um pessoal que começa a comentar, né, faz testes aqui, nas luzes de LED, que acende aqui, que dá iluminação, da tela, só que, os testes não, não tava batendo, os testes, pela forma que tava desligando minha TV, estava indicando que o problema poderia ser nessa outra placa, que é, que é a placa da fonte de energia, essa plaquinha aqui, a fonte de energia, do meu PC, tá horrível aqui, a, a qualidade da, mas ali, deixa eu tentar focar mais ou menos aqui, tá horrível, olha aí, meu Deus, certo, e essa aí é a placa, ó, meu celular tá dando problema aqui, meu LG, então, o que que eu fiz? Segundo informações lá, do YouTube, né, como eu não tô, essa daqui é uma TV muito antiga, então, eu, não, não, eu posso arriscar mexer nela aqui de boa, pra mim, eu não tenho problema, se, se não der jeito, aí, eu vou ter que recorrer a alguma outra coisa, porque eu não tenho monitor nenhum pra utilizar ali, e pra mim, fazer o meu serviço no YouTube, tem que ser um monitor, de, de 32 colegadas pra cima, o que acha essa placa, com a monitor da OCI, de 32 colegadas, mas, segundo informações, o de 32 colegadas, não serve, aqui, no modelo, porque altera esse dígito aqui, dígito 3 final, altera o software, e por aí vai, as versões alteram, o que que eu fiz? É, eu vi um vídeo no YouTube, que, um rapaz se consertando a TV de 42 colegadas, que estava apresentando exatamente o mesmo problema, né, você liga, põe ela na tomada, acende as luzinhas, o LED vermelhinho, lá na frente, quando você liga e controla, ele acende, funciona normalmente, só que depois de um tempo, quando ela esquenta, acaba apagando. E a solução que ele teve, foi de trocar os capacitores, que são essas coisinhas redondas, aqui, ó, essas torres, ó, o celular tá uma merda, né, essas torres, ó, aqui, ó, são os capacitores, tem uns caras no YouTube que, tem uns caras no YouTube que, que ensina a fazer teste neles, só que você vai ter que remover, tá, ó, pronto, tô tentando melhorar aqui, a câmera aqui, tem uns caras no YouTube que ensina a você testar isso, só que você vai ter que remover eles daqui, de soldar, então, a solução que o cara teve lá na TV dele, foi trocar, esses capacitores, porque ele, tirou, mesmo assim, ele testou, e tava passando a voltagem certa, só que, quando ele trocou por um outro modelo, a TV dele voltou a funcionar, então, por um tempo, esses capacitores, pelo que ele informou, vocês podem até pesquisar, que vocês vão ver uns vídeos aí, ele segura a voltagem certa, ele transmite a voltagem certa, tá, tipo 35 volts, o meu micro, micro fara, acho que é assim que se pronuncia, então, por exemplo, se um capacitor desse tá, você testa na hora, ele passa lá, os 35 volts, depois de um tempo, ele esquenta, ele altera, quando ele vai esquentando, ele vai alterando, ele vai passando para 36, 37, 38, ou diminui para 35, 34, 33, aí, chega uma hora, que ele não consegue mandar, a carga suficiente, para a TV, o que que eu fiz, eu marquei o nome, de todos os capacitores, fui lá, na Santa Efigênia, eu marquei no papelzinho, acabei de chegar, na Santa Efigênia, marquei o nome, todos os capacitores aqui, até, capacitor da outra placa, ali, eu comprei também, aqui, uns capacitores, aqui, eu comprei, fui lá e comprei, um saquinho cheio, de capacitor aqui, gastei 13 reais, barato até, 13 reais, vou trocar tudo, com ferro de solo, um por um, tomando cuidado, tá, já, os caras ensinam, como, trocar os capacitores, lindinho, então, para mim, como a TV aqui, já é muito antiga, já tem sete anos, uma TV dessa, se eu, se eu, já fiz muito bem, o uso de uma TV, que tem mais de sete anos, não, 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 não encontra peças, as peças que se encontram, são de outras TV, que o pessoal desmonta, né, e acaba anunciando, no mercado livre, são peças usadas, né, então, não encontra peça nova, então, compensa eu tentar, salvar essa daqui, se não der jeito, o jeito, é comprar uma peça, lá, de uma placa, de 280 pau, para cima, né, no mercado livre, só que, para achar, aquela placa mãe, ali, é mosca branca, é osso, é muita sorte, acha de TV, de 32 polegadas, agora, esse monitor, aqui, de 42, é mosca branca, e é o melhor monitor, para PC, que eu já vi, é ele, tá, é próprio, para PC, tá, ele tem, lá, o sistema, que eu esqueci, o nome, que ele entrava, tem as entradas, tudo, HDMI, VGA, tem tudo, isso aqui, é próprio, para PC, não é uma TV, ele não é, própria, para TV, eu quero, que vocês entendam, isso, é monitor, monitor de PC, tá, se você, for comprar um monitor, para PC, ele só vai, a maioria, que você, encontra aí, imagina, que isso aqui, é um monitor, só que, ele vem de bônus, a, a TV, ele tem uma TV, um sinal de TV, só que não é digital, né, porque na época, nem, nem tinha lançado TV, a digital, na época, em 2009, lá, mas, tá aí, vou trocar, os capacetor, tudo, tudo preto, 13 reais, que eu gastei, aqui, até passei na loja, cadê, eu tinha um cartãozinho, da loja, que está aqui, na minha carteira, peraí, aqui, peguei o cartãozinho, de onde eu comprei, Nena Componentes, ó, é na rua Santa Efigênia, no número, 295, segundo andar, aqui o endereço, tudo, telefone, lá, meu Deus, a lojinha lá, é do tamanho de um banheiro, de uma casa, mas o que tem, de componente eletrônico, lá, nas paredes, tudo, você é louco, tem muita coisa lá, é só lá mesmo, para achar isso aqui, baratinho, 13 reais, aqui, um monte de capacitação, do capacitor, então, eu vou trocar, se der sorte, de voltar, se der sorte, de ser, voltagem alterada, através do capacitor, que esteja apagando, a minha tela, né, segundo a maioria, de informações, no YouTube, eu vou, vou falar aí, para vocês, se deu certo, ou não, beleza, então, vou botar, o carro de solta, para esquentar, agora, porque eu estou louco, já faz muito tempo, que eu não gravo, nada aí, de jogos, aí, para o YouTube, estou, desuado, totalmente, desatualizado, não sei as novidades, eu só consigo, entrar no Facebook, através do celular, tá, e, eu compartilho as coisas, no Facebook, não dá para me responder, ninguém, peço desculpa, a todo mundo, aí, que pergunta, no meu canal, aí, nos vídeos, mas, eu não consegui, porque eu estou sem computador, e, pelo celular, é horrível, não dá, para responder ninguém, tá, beleza, então, então, eu vou começar a trocar, os capacitor aqui, e daqui a pouco, eu continue, beleza, se der tudo certo, eu já posto o vídeo, aí, para vocês, então, vamos lá, olha aí, já tirei, o primeiro capacitor, marromzinho, bom, que eles são tudo marrom, a maioria, e os que eu comprei, veio tudo preto, então, eu vou tirar um por um, e já ir trocando um por um, para mim, não me perder, eu tiro aqui, o primeiro aqui, de mil microfaras, microfara, não sei a pronúncia disso, mas, mil microfaras, por 35 volts, então, já vou pegar, outro aqui, novo, de mil microfaras, de 35 volts, já vou, colocar aqui, aqui onde eu tirei, a solda aqui, tá, né, tem tudo, o esqueminho, o pessoal ensina, como é que faz, a, detalhe aqui, para, desenho aqui, da posição, a faixinha preta, é o lado, que fica, o negativo, a faixinha negativa, tá vendo, tem uma faixinha branca, todo, capacitorzinho, desse eletro, ele tem uma faixinha branca, que é o sinal de menos, nela, tem um sinal de menos, é negativo, o outro é o positivo, o outro restante, então, o negativo, sempre vai estar indicado, nas placas, a posição sempre, do negativo, então, vou colocar ele aí, e vou trocando, um por um, só tem um aqui, que é preto, que é esse aqui, ó, mas, eu vou trocar tudo, tudo, tudo que tiver trocado, porque eu quero ter, a garantia, né, como tem uma, essa placa aqui, já trabalhou, por sete anos, direto, então, eu vou trocar tudinho aí, e assim, por diante, um por um, sempre um por um, tá, não vou inventar, de tirar tudo, para depois, eu não saber, qualquer qual, então, vamos lá, com muito cuidado, eu vou, fazer aqui, eu vou tirar com, fazer os buraquinhos, aqui com a solda, olha só, que bacana, então, eu vou fazer aqui, as bolinhas, tem aqui, um sugador de solda, né, você aperta ele, puxa a solda, velha, então, você esquenta, tem que ser rápido, deixa eu tentar fazer, e filmar ao mesmo tempo, aqui, esquentar a solda, para fazer um buraco, até sujando tudo, aqui, oh meu Deus, esquentou, até limpar, aí, bom, como eu não sou, nenhum técnico, de informática, né, eu faço só, por fazer mesmo, que eu gosto, de mexer, mas, tá difícil, tirar a bolinha, aqui, né, o certo, é eu fazer isso, colocar mais solda, aqui, fazer uma bolinha, para na hora, da puxada, tentar, mas, tá escorregando, demais, aqui, aí, agora, é isso aí, ó, tá, tomar bastante cuidado, para não, fazer trilha, aqui, não zoar nada, manter a trilha, tá, para não dar curto, abrir os buraquinhos, aqui, já dá, para enfiar, as pernas minhas, no capacitor, aqui, o capacitor, uma perna maior, também, não, a menor, é negativo, olha aqui, do outro lado, ó, olha, o trabalho, que eu vou ter, aí, ó, posição, né, o negativo, aqui, igual, de trás, aqui, ó, marromzinho, colocou, agora, segurar, ele bem, justinho, assim, dá, umas gotinhas, de solda, né, deixa eu tentar, esforar algo, embaixo, que mantenha, o capacitor, bem, aí, bem, encostadinho, direitinho, né, para poder, dar solda, peguei, uma solda boa, aqui, com um amigo, da Colbix, vou pedir, para ele enrolar, um bocado, para mim, porque, esses modelos, aqui, é uma porcaria, esses modelos, que vem, qualquer modelo, que vem, assim, rolado, num tubinho, assim, ó, cabecinha azul, amarelo, é lixo, não usa, é lixo, é solda, que resseca, quebra, então, eu vou usar, aqui, o modelo, bom, da Colbix, é tão bom, que ela, corrói, até a ponta, do ferro, do ferro, de solda, fez um buraco, já corrói, a ponta, tão boa, que a bicha é, então, eu coloco, aqui, as bolinhas, soldo, ao processo, continuado, Colbix, fica até, brilhante, a solda, não fica, ressecada, feia, depois, de ter, feito, aqui, uma solda, bacana, ficou, justinho, ali, só, vim, com a ligada, de corte, cortar, aqui, as cabecinhas, bem rentes, isso aqui, não é tutorial, não, eu só, estou mostrando, para vocês, fazerem, não, isso aqui, eu estou mostrando, que eu, estou fazendo, e já, faz tanto tempo, que eu, não posto, vídeo, eu, resolvi, postar, um videozinho, aqui, mostrar o trabalho, que eu, estou tendo, para tentar, arrumar, esse monitor, aqui, quem sabe, eu, ressuscitar, ele, né, como, está condenado, um monitor, de mais de sete anos, desde 2009, tenho ele, quem sabe, trocando, pelo menos, somente, os capacitores, ele, pare de, limpar, eu, tenho álcool, isopropílico, eu, vou limpar, tudo isso aqui, eu, tenho medo, dessas, zinabre, tenho que limpar, com, eu, tenho uma escovinha, e, vou escovar, isso aqui, tudo, para tirar, essa gordura, que fica, da, da temperatura alta, né, não pode, deixar, da, da, curta, aqui, ó, tomar, muito cuidado, que eu, acho, que é sujeira, quando eu, limpar, eu, vou ver, se é sujeira, mesmo, e, aí, eu, vou fazer, isso, com todos, então, vamos lá, agora, Prontinho, já troquei, todos, os capacitores, conferir, se estão todos, na posição, negativo, para o lado, demarcado, aqui, negativo, né, todos, todos, os capacitores, só esses dois gigantes, aqui, que eu, não troquei, não, eu, mantive, né, mesmo, mesmo, os capacitores, não, aparentando, que estão, estourados, né, eu, vou, aí, resolvi, por garantia, mesmo, trocar, todos, mesmo, aqueles dois gigantes, lá, os dois gigantes, aparenta, tá, bom, eles, não, tá, estufado, nem, nada, já, fiz, a, limpeza, aqui, com, álcool, isopropílico, que é, próprio, para isso, né, limpeza, de, em, eletrônicos, né, dá, umas, gotinhas, naquela sujeira, lá, esfrega bem, para tirar a gordura, que cria, devido ao tempo, então, a placa vai pegando, uma gordura, essa gordura, vira uma crosta, e acaba, entrando, em contato, um resistor, com o outro, pode acabar, criando, alguma espécie, de curto, né, mesmo, que seja, muito, muito, sensível, né, o curto, muito simples, é bom limpar, garantia, para limpar, eu já limpei, ela toda, eu vou montar, ela, antes de tudo, né, conferido, tudo, as posições, de todos os capacitores, as voltagem, uma por uma, colocar, e ver, o que vai acontecer, sobrou alguns resistores, que era da outra placa, da placa mãe, que eu posso estar trocando, também, né, por ventura, para tentar a sorte, caso não der certo, mas, eu vou montar lá agora, então, vamos lá, continuando aqui, eu já havia montado, a placa fonte, após a troca dos capacitores, lá, testei, a TV funcionou, só que ela continuou, com o mesmo problema, então, eu resolvi tirar a placa, para me dar uma olhadinha, para poder limpar ela, né, olha aqui, os capacitores, é muito capacitores, esses modelos pequenos, esses modelos, é muito raro, de dar problema, o que dá mais, é esses grandes, que estufa, estoura, por baixo, ou por cima, né, aí, eu estava limpando, eu tirei, essa chapa aqui, apenas, quatro pingos, de solda, nas pontas, tirei ela, para poder limpar, que estava muito sujo, aqui, essa área, muito sujo, engordurado, eu limpei tudo, até que eu vi, uma coisa aqui, ó, uma área, que esquenta muito, aqui na placa, acabou manchando, chega, é marrom, aqui, uma região, aqui, ó, está marrom, aqui, e aqui, né, esses pontos marrom, que está aqui, ó, é esses dois pontos, ó, chipzinho aqui, com três perninhas pequenininho, e esse outro maiorzinho, ó, eles esquentam naturalmente, mesmo, uma temperatura elevada, aí, eu lembrei, do vídeo do rapaz, que eu estava vendo, lá, que estava explicando, que tem uma técnica, de você poder ver, se tem algum, componente, variado, aqui, onde você conecta tudo, e liga, então, foi isso que eu fiz, conectei tudo, lá, no monitor, a placa, sem, esse, é, sem esse, essa tampa aqui, não é nem um dissipador, isso aqui, ó, só um bagunho, eu coloquei sem ele, liguei, a, a tv funcionou, e eu fui encostando, levemente, em cima dos, chips, aqui, para ver qual que estava, esquentando muito, até nos capacitou, eu dei uma olhada, para ver se tem alguma, variação de temperatura, né, e é os únicos, que esquenta, o mesmo está aqui, nessa parte central, aqui, esse aqui, esquenta, dá uma amornada, não chega a esquentar, dá uma amornada, esse aqui, esquenta, esse não, amornada, mais, o defeito mesmo, que eu pude constatar aqui, é esse daqui, ó, o grande, esse daqui, frita, tá, ele começa a aumentar, uma, a temperatura, de uma tal, tão alta, que você, não consegue, ficar encostando, o dedo assim, ele esquenta, demais, 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 é ele, então, logo, antes de eu, começar a trocar, os capacitores, daqui, ó, se eu tivesse visto antes, né, mas é assim, a gente é, mexendo e aprendendo, então, eu vi que esse aqui, tá, cozinhando, ele, ele, até manchou, a placa, deixou meio marrom, né, aqui, ele, aqui, aparenta ser, normal, mas, aqui, ó, ele, esquenta, demais, e, como eu disse, lá, no, início, lá, do vídeo, essa placa, aqui, é meio, rara, de encontrar, a não ser, que alguém, a encontre, aí, um, monitor, da, ó, se, com a tela, quebrada, trincada, e, anuncia, a placa, no, mercado, livre, mas, isso, é, é, mosca branca, essa placa, aqui, e, o, pior, que, esse, aqui, é o, melhor, monitor, que, tem, para, PC, não, é, a mesma coisa, que, você, ligar, o, o, hd, de, um, pc, numa, tela, de, plasma, você, não, consegue, enxergar, as, letrinhas, ou, na, tela, de, led, dependendo, tela, led, né, você, não, enxergar, as, letrinhas, do, 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 desktop, do, seu, pc, que, não, enxerga, você, vê, embaçado, no, mas, você, ver, um, filme, mas, você, não, vê, com, nitidez, então, essa, tela, monitor, muito, boa, para, eu, consigo, fazer, meus, trabalha, edição, nela, então, o que, que, eu, vou fazer, eu, vou fazer, uma gambiarra, já, que, não, tem, onde, ocorrer, não, tem, onde, encontrar, uma outra, placa, dessa, e, comprar, uma, outro, monitor, de 42, polegadas, vai, ser, uma, fortuna, então, eu, vou, fazer, uma, gambiarra, como, ele, está, esquentando, muito, parecendo, um, processador, de computador, o que, que, eu, vou, fazer, eu, encontrei, aqui, um, ventilador, ó, e, vou, colocar, aqui, em cima, dele, para, ele, ajudar, a dissipar, o calor, vamos, ver, se, resolve, isso, daqui, é, um, é, cool, de, se, eu, não, me engano, é, de, 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 computador, de, de, ele, um, as travinhas, assim, lateral, aqui, ó, eu, cortei, com, um, alicate, de, corte, uma, castravinha, pininho, é, de, 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 placa, manho, aí, passei, também, aqui, a, fita isolante, que, eu, passando, tá, para, evitar, que, essas, bordas, metálicas, de, de, minho, encoste, em, algum, ponto, aqui, de, algum, chip, zinho, que, eu, vendo, tem, tomar, muito, cuidado, aqui, ó, aqui, ó, aqui, tem, um, que, encosta, tá, vendo, um, quadradinho, marronzinho, ali, ó, então, eu, vou, passar, fita isolante, né, claro, que, eu, não, vou, deixar, encostado, em, nada, o tamanho exato, já, deu uma lixada, aqui, uma, pulidinha, para ficar mais liso possível, limpar aqui, também, usar, pasta térmica, e colocar aqui, aproveitei, achei, também, uns outros, dissipadores, aqui, que é de placa de vídeo, que veio, a minha, GTX 570, isso aqui, já tem anos, acabei achando, aqui, eu, vou aproveitar, e vou deixar, também, já colado, aqui, em cima, desses, outros, dissipadores, que, também, esquenta, vou colocar, em cima, desse aqui, talvez, ajude, né, em cima, do, do, cozinha, mesmo, esse daqui, esquenta, demais, esse aqui, para tentar, dar uma ajuda, né, apesar, que a ventilação, única ventilação, que vai ter, vai ser, desse cooler, e ele, estando aqui, a altura, do cooler, é baixa, então, está, na mesma altura, do que isso aqui, a TV, ainda, tem mais um dedo, assim, de polegada, assim, mais ou menos, distante, do cooler, então, vai dar perfeito, cabinho, que eu ligo, no 12 volts, eu posso, estar utilizando, a fonte, né, tem um adaptador, aqui, aqueles adaptadores, que vem, com coolers, aquelas, ventoína de computador, quando você compra, uma ventoína de computador, nova, vem esses negocinho, esses adaptadores, aqui, você quase, nunca usa, né, coloca, aqui, 12 volts, está certinho, vermelho, com amarelo, é o vermelho e preto, que eu vou utilizar, que é esse daqui, ligo na fonte, separado, passo o fio para fora, tá, não vou arriscar, e adaptar ele, aqui, por aqui, nas, nas voltagens, aqui, para não dar, nenhum tipo de alteração, vou deixar ele ligado, a parte, numa fonte forte, de 12 volts, e colocar os capacitors, nas, aliás, colocar os dissipadores, em cima do chip, onde mais esquenta, aqui, esse outro aqui, deixar coladinho, aqui, só para tentar ajudar, mesmo, né, eu achei alguns, aqui, vou fazer uso deles, né, só que o mais importante, é esse central, aqui, ele que está, esquentando, quando eu ligo, na TV, quando eu coloco a TV, eu tenho um, o conversor digital, né, o inversor digital, quando eu ligo, a TV, ele se mantém ligada, normalmente, então, o, 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 é muito maior, 1080px, para cima, então, isso aqui, força muito, ele esquenta demais, e acaba desligando, a tela, a imagem, acaba sumindo, então, em tempos de calor, nem mais, da, da TV normal, ele, ele consegue processar, ele esquenta demais, então, eu vou colocar, isso aqui, e vou testar, ligar o computador, e vou testar, aí, eu mostro, para vocês, aí, beleza, vou adaptar, posso estar prendendo, com a, cola patec, cola plástica, né, e já vai ficar bacana, dá um jeito, de prensar, ele bem, aqui, para ficar bem, coladinho, então, vamos lá, agora, eu já montei, tudo, já liguei, a TV, ó, já está funcionando, o, ele está girando, e a TV, se manteve, ligada, né, isso, em canal de televisão, vamos ver, se vai funcionar, quando eu ligar, no computador, através do HDMI, do PC, do HDMI, do conversor digital, aqui, não, força, tanto, o processador, vinho, aqui, da placa, né, mas, ficou bom, tá geladinho, ali, o vento, aqui, ó, vamos, no PC, agora, para ver, se vai, bom, galera, parece, que eu consegui, resolver, aqui, o pepino, da TV, aqui, né, eu, tô tentando focar, esse celular, que tá ruim, pra caramba, o foco dele, tá fazendo, esse desfoque automático, mas, já dá pra ver, que tá funcionando, deixei bastante, tempo ligado, aqui, testando, e, deu certo, com aquele cooler, lá, ele não desligou, né, porque, ele, o, o HDMI do computador, direto, no, na tela, ele desligava, muito rapidamente, o monitor, e agora, não desligou, já faz, algumas horas, que tá ligado, né, tô testando aqui, mas, eu acho que, vai dar, pra, me, continuar postando, aí, montando, as coisas, aí, né, então, pra PC, mesmo, o bom mesmo, é um monitor, desse, né, de 42 polegadas, Full HD, onde, é possível, visualizar, com perfeição, você, vê, com perfeição, os detalhes, né, deixa eu, movimentar aqui, ó, vou tentar, mostrar, não sei, como é, que vai sair, no vídeo, mas, você, vê, no monitor, Full HD, os detalhezinhos, bem, redondinho, você, consegue, ver, os traços, perfeitamente, se você, ligar, o computador, em um monitor, de plasma, você, não, vai ver, com essa, mesma, qualidade, e nitidez, o CD, né, isso, então, como, o monitor, é Full HD, eu, consigo, visualizar, os detalhezinhos, olha aqui, o, HUD, bem, retinho, redondinho, e olha, que eu, tô bem, perto, do monitor, e você, vê, ó, ele, não distorce, ó, olha, aqui, o, máximo, perto, mais perto, que eu, consigo, chegar, tem que ser LCD, tem os monitores de LED, também, que eu, tava olhando, só que eu, nunca testei nenhum monitor de LED, pra ter, a noção, de como que é, visualizar, em um monitor de LED, né, mas, a maioria, é tudo 32 polegadas, pelo que eu vi, monitor de LED, de 40, de, e, acima disso, eu, não sei, como é que fica, a qualidade, mas, é isso aí, galera, deu certo, aqui, ó, olha só, e, é isso aí, galera, vou tentar, começar a postar, os vídeos aí, tentar, me atualizar, como é que, tá aí, as modificações, de GTA San Andreas, né, ver aí, como é que, tá aí, e vou compartilhando, com vocês aí, beleza, então, galera, então, fui, e, ó, 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 Obrigado.